Vai Minha Tristeza Numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Usa braços De ser milhões de abraços Apertava-se, colava-se, calava-se Abraços e beijinhos e carinhos Sem ter fim E acabar com esse negócio De você viver sem mim Apertava-se, calava-se, calava-se Apertava-se, calava-se Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia E não sai de mim Não sai de mim, não sai Dentro dos meus braços Apertava-se, calava-se, calava-se, calava-se Abraços e beijinhos e carinhos Sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você longe de mim Vamos deixar esse negócio De você viver sem mim